Só quem sabe canta, vai, vai, vai Quando faz amor Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Agora pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira A mulher que tá solteira joga a mãozinha Pra cima, joga a mãozinha Solta a mão Quando faz amor Será que você é um espelho E dá-lhe na palma da mão Em cima, dá-lhe na palma da mão Dá-lhe na palma da mão Três, dois, um Dispara, Sassamorau Só pra começar Bora, Drigo Bandido Eu dirijo tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Quero ouvir geral Eu vou revelar um segredo É pra você Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu Digo só Quem tá feliz Se eu não vou Se comparar hoje o tanto que te quer Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te amo Fique com ele Se você se procurou É porque não quer saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele A nossa vida é de continuar Calma, colega, não é Só feliz, só feliz Venha comigo, vamos pro JC Vamos conversar e esclarecer Esse cara que tem E nossa história aqui com a gente Obrigado a vocês, viu? Se fez contigo, comigo vai só Alô, TG Eu sinto com sua amizade Alô, bola Deixa esse cara pra lá O me aqui não vai faltar Mas a nossa amizade em primeiro lugar Vou pro JC O campeão de James Alec Se não tinha isso Pura sensação Vou pro JC Deixa na batida, na batida, vem Não existe nada Em nosso caminho E aquele segundo sempre Segundo por segundo Se você vira uma hora Que ele zona, meu irmão Um abraço pra você Que muito carinho Quem espera O nosso fraco Volta a sua amizade em primeiro lugar A nossa amizade em primeiro lugar Vamos pra você Um abraço pra você, irmão Vai sentir E não dá pra viver Olha o coração Olha o coração Eu fui mais do suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro J.S. Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Só quem sabe solta a voz E se você quiser voltar E mora E mora Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos O Everton Gravações E não sou mais de ninguém Igor Só não pode chorar Pode chorar Pode sofrer Mais alto, mais alto Pode chorar Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto, sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Só as menores pra você curtir Foi lindo demais o nosso amor Bora, Neguinho Mas você sumiu e abandonei É, tem disputa pra você, Neguinho Só prepara, Neguinho Coração que só te quer E sente falta de você Vem Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar Vem Sonhar acordado Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor, me diga onde está Eu te encontro, mas eu sou o luar Sorrindo é meu Deus Sem você, não sei onde vou parar A solidão, não me deixa nem pensar Baby, veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás E me segue E me volte Vem do meu coração Mas não posso me ajudar Com defeito eu sei Mas compre Mas com ele não dá mais Vem do meu coração Os primos do Jornelândia De curtir o ojo passate Do Jornelândia Com defeito Os primers Mas compre Sou ele Só escreve Manda 007 Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Um mês Se te tratar Head live no passagem Obrigado a vocês, viu? Quem não merece o meu respeito Head live Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga, cobra Vou aceitar Olha o meu coração O Timaya O Timaya é bandido Bora, Timaya Bora, Timaya Seu sabe de qual Meu celular Sabe que você é moral, viu, irmão E você perdeu Bora, Timaya Moral Um abraço Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Se que esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Que perto ou bem longe Eu atento É só ligar Uma mão de domingo O que foi? Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Alô, Rodrigo! Apesar dos nossos trânsitos Agora sim, Rodrigo De tudo que temos Tudo certinho Sinto muito mais É bom enquanto E o Drico Bandido Bandido Liguei logo pra ele Hoje uma visita Pro Sassá Maral do Passat Hoje na G21 Obrigado, Drico Um abraço, irmão Pra você Não acredito Só valeu Contei da nossa vida Diz Quero ouvir Canal Everton Gravações Olha o meu parceiro Demissor Bora, Demissor Diz pra mim, vai Com amores que perem Que matam Mas julgam Bora Fala, Josemata Senhor Josemata Puxa, irmão Vem Manda Quero mais Um fenômeno Melodinho Será você? Talvez você já saiba Aquela água do lembrança De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto Acento 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 Vamos nos Redline No passar Te ligado A vocês Sempre Chuto e misturado Dando muita Chavada Chavada Ares não gosta Meu como é com farinha Galicia Chavada Redline No telão O aberto Tem ele Ó Foi como Um anel Segundo Seus olhos Negos Luz no escuro Vem E um sorriso a flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele E em você o meu mundo Imaginei pra sempre Sua E uma maneira de te ver Oh, 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 oh De te ver Oh, 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 oh De te ver Recaixonei Ao mesmo pela primeira vez Quartu Olha o Bipacino Bob GDU Um abraço pra você, irmão Pra não deixarmos dúvida E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor, eu quero te entregar É uma loucura assim O grito do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura assim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Júnior e Neto E Nelsinho Rodrigues Juntos Finalmente E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Família Oswaldo Cruz Vamos começar Vamos começar Só ver Você está no canal mais atualizado do Pará Canal Everton Gravações Só você Eu sei onde te encontrar No rubi Quando existe o mar Viaja na espaçonave do sol Passa a ti Então vem amor Vem dançar com o rubi Quando existe o mar O Wesley onde eu vou O Wesley onde eu vou Então vem amor Vem dançar com o rubi Quando existe o mar E o Wesley onde eu vou Manda os brother E banda revolucion São os melhores Segura Vamos lá Quando estou sozinho Quero te encontrar Vem amor Me dizer onde estás Não aguento essa dor No meu coração Não suporto a solidão Onde estou Não consigo definir Meu amor Não consigo dormir A saudade Tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rubi Quando existe o mar Viaja na espaçonave do sol É o rubi Então vem amor Vem dançar com o rubi Quando existe o mar E o Wesley onde eu vou Então vem amor Vem dançar com o rubi Canal Everton Gravações A indústria dos rock Doidos atualizados E vai dançando Vai dançando Joga 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 no caqueado Joga Mostra como é que é Mostra como é que faz Só o cuzão Só o cabelão Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quer foder comigo Só porque tô de revóve Quer foder comigo Só porque tô de revóve Quer foder com o rio Só porque tô de revóve Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você tomar Minha pegada vai fazer você tomar Debaixo do meu chapa não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você tomar Debaixo do meu chapa não vai mais sair Júnior Botelho é o nome dele! Umb das fronteiras aí, irmã! Se prepara Oi! Olha o coração do passadeiro aí! Nós hoje precisamos conversar Você precisa de live e farinha Você foi meu primeiro erro Meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Minha sem limites aí, mano! Você foi meu primeiro erro Eu errou Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Quem tá apaixonado vai cantar agora Nossa, sai o José E se você quiser voltar De quê? O quê? Como o mais um É dor Quero a máquina do tempo Só vem, vai! Essa tá nossos momentos Já só sai Quem tá aqui com a gente Também é nosso parceiro Balsa Lá da galera da série No Bengola, mano! Só tomando uma por ali É o quê? Tá com saudade de mim Para, 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 para Anda chorando por aí Olha o Tio, Guiziane Eu sei O Caio da Neste de Maio também Toda a galera Valeu, mano! Mas é seu Mas é seu Olha o meu bacino O Trigo Bandido E a Laura Digital Canal Everton Gravações Aqui sim Você encontra os melhores CDs do momento Ok Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Olha, gente Você que achou a chave de uma moto É só trazer aqui no comando Tem uma recompensa bacana pra vocês, Gil Você que achou a chave de uma moto Só trazer aqui no comando Que tem uma Um abraço do neguinho Pra você que achou a chave Lá vem, toma Bora, meu parceiro, o Caléu O Caléu lá na ponta da rua De Curuçá Simplesmente só as melhores Se quer cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar do meu coração Os prime, rapaz do Jardelândia Futebol, resenha Prometo a chave Mas não o caminho Quanto é tão fácil não durar Tem que me constar Você tem que me achar Quero ouvir o que você é, vai Louca Não existe nada Em nosso caminho Aquele segundo sempre Segundo por segundo Sem você viram hora O retorno do clébinho acabou comigo Sem lugar Pra quem espera O nosso fraco Olha o Caio também O Dudu, o Matheus, o Moral também O Bob, o Bob tem no passagem, Bob O que vai sentir E não dá pra viver Além do que falar O seu nome Telefone Dá-me a gente Vá, Júzzi Na piscina Minha lista Agora não tem Aquele jeitão O seu O J.S. O barbudo Passatelo Esse jeito Esse fez Amor Qual bem Não merece o meu respeito E você sabe Que eu te dei Já nem sei Se me fez Não Essa Samaral Nós passando DJ em rig Performático Aqui com a gente Também do Camarote Aquele jeitão Com muita chavada Cadê esse desgraçado? Cadê ele? Pode rir Que pode rir Ele tá despintado Essa moleque Essa mancada O melhor Zero mancada O verdadeiro filho do Bill Bora, filho do Bill Assina essa cascavelha aí, rapaz O Everton Gravações Sua gravação com qualidade Pega, pega, pega Pega, pega Regi Live Pega, pega Pega, vai Eu quero silicone O papai vai dar Eu quero iPhone 3 O papai vai dar Eu quero viajar O papai vai te levar Eu quero viajar O papai vai te levar Eu quero viajar O papai vai te levar Mas não pode ir Eu passei no chino bordelo Me dá chavada Sassar Vou falando uma chavada Chavada Pira e pau Que ela vai no pau É derrota do Pira e pau Que ela vai no pau Ela vai no pau Cadê o neguinho? Cadê o neguinho? Cê vai cadê o neguinho? Bota a cara Bota onde quiser Bota a cara Bota a cara Bota onde quiser Deixa na batida Na batida Na batida Agora Coisas da vida Que que ela é? Que que ela vai? Tá apaixonado Boboca Tá apaixonado O que ele é? Boi, boi, boi Pega um performático Eu rezo por você Que não pode gostar Eu falto com o amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar E você? Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói Uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender Zero um sempre foi Ela zero Você Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus E aí? Olha o caqueado da pantera Faz o caqueado da pantera Cor de rosa E faz o caqueado da pantera Cor de rosa Faz o caqueado da pantera Toma na pantera Toma na pantera Olha a ex Me deu uma amnésia Me esqueci que eu sou um homem Aqui é do que é 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 Nossa, segue dando-me com a gente Meu parceiro G10 da Nozis Rubi da Nozis Chico Mundo Jaderlanja Todos nós É Nozis Tá fechado com o passagem Tá com o Sassá Moro, obrigado, irmão É Nozis na parada Me deu uma amnésia Burra, burra, burra Me curra, burra Eu quero que a gente Eu quero que a gente Eu quero que a gente Me curra, me curra Me curra, me curra Ubi parceiro Thiaguinho de Caxanhão O Ubi da XRF Fechada com o Passat Alô, Thiaguinho Que a flor depois sem amor Vem pra cá sem sentimento Que a flor depois sem amor Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Se amar eu só lamento E aí, doidão Meu mestre da fuga Tá na tua mão E agora você puxa aquela sequência Desguiada Sem bancada O melhor Disparas Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sempre O Sprime Passateiro Obrigado a vocês Tanto chamar atenção E me reaprocer Olha só a família Sapolândia Está marcando prazer Seu amigo agente Sapolândia E o amigo Lecheva O Lecheva O Lecheva O Lecheva não veio hoje Eu não sei Tô puto com o Lecheva E você, bandida Eu já fiz De tudo Mas você Sabe que é nó O Lecheva Até já tem Eu não sei o P.A. Do Clube Show O P.A. Do Clube Show O melhorzinho que ainda tem Dois Você não entende Que as vezes O amor tá tão perto Tudo isso E também com a gente É nó Tudo isso Não Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Pega Um dia você vai encontrar No olhar a mais forte emoção Despreme Do isso acontecer Ou delirar de paixão Por isso meu coração Não se cansa de esperar Olha o meu parceiro Rio também Vieira Muita chapada No coco desse moleque Hoje Prepare O vermelho E você o que fez pra ela Eu já fiz Até o que? Canal O Everton Gravações Esse é o Renato O gerente Renato O nome do Las Vegas Pub Las Vegas Pub Ele é o Renato Ele é o animal Da produção Rafa Porque a gente Tinha calma animal Tinha calma animal Eu tenho remédio Pra esse animal Eu Dá-lhe a chavada Seu barrenho A chão E com o fogo ardido Seu barrenho Seu barrenho O sergio Da R10 Também O pulga do Luda O Bruninho Passateiro Olá Bruninho O calma Mais forte Salvando o coração E sofre E logo Pro colo E do amor Dos meus céus E tomar na batida Na batida De espalma Mais uma Sassamonel Agora Eu te conheci Minha vida Transformou Meu parceiro Igor Está por aqui Domingo Agente Um abraço pra você Você é marcando pra você Seguindo passagem Tão muita chavada Ele é sua primeira dama Agora Que não passa tanto Tão muita chavada Segura aí Sassam O amor O que? Não aceito Que tudo Acabe assim Ficha, ficha Traz logo a minha cerveja aí Eu não vou te deixar Nem te perder Sem Tenho o teu calor Eu não sei me ver Nada vai abalar O amor E aí, Gil? Bora que bora, 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 bora Se eu faço o que for Meu bem Meus beijos Eu sou muito mais Gira doido Gira doido Gira doido Gira doido Gira doido Gira vai girando Gira, gira Vai no baixinão Baixinão Vai, 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 vai O Sassá tocando é firme Aí sim é rock Amigo, tia Junino caqueado E aí, caqueado Junino arqueado Cem por cento Delícia Chegou Olha quem chegou Olha o que eu achei Só se a moral, se a moral Vem, 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 vem Vem, vem Vai no baixinão O Everton Gravações Chama do risco Botaraígo Fala Botaraígo O segurança animal que viaja na sequência animal Japa 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 Olha a vinheta do úmido passagem, rapaz Japa Bora, Japa Tá comigo sempre Japa Meu amigo O André Henrique Estava aqui no presença Amigo, a gente Um abraço pra você Tá aqui no Passatão Dando muita chavada E o bagulho tá doido, hein O Marcelino é o Marcelino da Vista Negra Fala Marcelino Você conhece o O Isaac Você conhece o seu babá 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 Então Você conhece o seu babá Vocês conhece o seu babá Você conhece o seu babá O Isaac Zero Zero mancada Alô Tico da CB Esse apelido é muita honra Eu me amarro Eu me acende Quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E aquela sede E tem a sede Eu quero tomar E tô morrendo Você conhece o seu babá Você conhece o seu babá Você conhece o seu babá E tem a sede